O encontro entre o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras e os líderes da França e da Alemanha, François Hollande e Angela Merkel, prolongou-se durante a noite. O governo de Atenas mantém a recusa em aceitar os cortes nas pensões pedidos por Bruxelas e continua à procura de outra solução que possa garantir a próxima fatia do empréstimo. A liderança política da Europa está a perceber que precisamos de uma solução sustentável. Que possa dar à Grécia a oportunidade de voltar ao crescimento, com coesão social e segurança, mas também uma dívida sustentável. O atual plano de resgate da Grécia aspira no fim deste mês e, sem novos fundos, a Grécia não vai poder pagar os 1.600 milhões de euros que tem de reembolsar agora ao FMI. Embora se mantenham as diferenças entre ambas as partes, o encontro entre os três líderes confirmou que a Grécia e os parceiros europeus continuam à procura de uma solução. As conversações vão continuar ao longo dos próximos dias e a próxima reunião importante acontece hoje entre Tsipras e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker. Apois de Bruxelles, para o Euronews, F. Kutso Costa.